Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, já comenta aqui, comenta aqui, antes de mais nada, quem vocês querem eliminar neste paredão. Temos aqui Yves, Flystunny e Daniel. Vocês comentem aqui já, antes de mais nada, ok? Aguardo vocês comentarem, beleza? E galera, é o seguinte, eu peço para vocês se inscreverem no canal, mas por que Hot? Olha, nós acertamos todas as inquietas até agora, né? Todas, 100% do BBB 2020. É mais do que um motivo de vocês se inscreverem. Então deixa eu olhar aqui se vocês se inscreveram, deixa eu ver aqui, você se inscreveu, opa, agora sim, e deixa o seu like também. Galera, é o seguinte, paredão está formado e o Prior se salvou. É, vocês que torcem para o Felipe Prior se salvou lá na prova que tivemos lá dos canudos, né? Olha, faltavam dois canudos e o Daniel chegou a quase pegar, ele falou o 3 e foi para o 2. É bem a cara do Daniel, né? Enfim, o que acontece é o seguinte, galera, a casa voltou ali mais em cima do Prior, que para a surpresa de todos, ele puxou um com ele. E quem ele puxou foi a Yves, né? O Daniel compôs aí o paredão, ok? E também tivemos Flystunny, tá? Então a composição é essa. Vamos ver aqui para vocês como está a enquete, tá certo, galera? E também na sequência, como sempre fazemos aqui, vamos colocar aqui a enquete do campeão do Big Brother Brasil 2020, tá? Então aguardem até o final do vídeo que vocês vão ver quem será o campeão fazemos toda semana aqui. Galera, vamos lá. Sem mais enrolação, temos aqui 3 participantes, essa é uma enquete preliminar e tudo pode mudar. Então fica de olho aqui no canal que vamos atualizar mais uma ou duas vezes essa enquete amanhã e depois de amanhã, tá certo? Vamos lá. Temos aqui Yves, sim, com 10,15%. A Yves provavelmente não será eliminada neste paredão, tá? Yves, 10,15%. Na frente dela, na disputa com o Daniel, temos Flystunny com 27,31%. Atenção, em Flystunny, 27,31%, enquanto que o Daniel, por hora, será eliminado, tá? Tem muita gente que realmente não gosta dele, né? Do comportamento dele lá dentro, as atitudes lá dentro. Ele está nesse momento com, atenção, 62,54% dos votos para ser eliminado, tá? Galera, eu vou dizer para vocês aqui. Acompanhem a atualização da enquete que faremos provavelmente amanhã e depois de amanhã, porque é uma enquete preliminar, a enquete está fresquinha, tá? E isso pode mudar, ok? Então fiquem de olho aqui no canal para vocês não perderem as próximas enquetes atualizadas. Porque agora, galera, nós vamos falar aqui para vocês, depois da cena do Pyong, tá? E antes da próxima eliminação, como está a enquete geral do Big Brother. Quem vai ser o campeão? Participante por participante. E aí vocês perguntam, mas Roti, mas essa enquete, o que você tem que dizer sobre isso? Galera, por essa enquete aqui, vocês vão ter ideia de quem será eliminado ou não nas enquetes dos paredões, tá? E faz bastante sentido. Então vamos lá. Eu vou atualizar aqui para vocês agora. Já estou olhando aqui. Vamos aqui começar pelo último, né? Que é a Eve, galera. Sim, a Eve está com 0,24% para ser eliminada. Ela é a última colocada na enquete geral. Galera, a Eve realmente não agradou. Fato. Até outro dia eu escutei falar que ela seria a mulher invisível, né? Realmente, quem está no Big Brother tem que aparecer. Quem está no Big Brother tem que causar de alguma forma, tá? E realmente, você ficar ali muito escondida não dá certo. Então ela tem 0,24%, muito pouco, hein? O Daniel aparece em 11º lugar com 0,90%. E vocês podem ver aí que o Daniel e a Eve estão em último lugar, né? Então, isso dá bem margem para a gente saber que um dos dois seria eliminado. No caso, o Daniel. Porque ele tem 0,90% apenas, tá? E a galera realmente não curte o Daniel. Isso é fato. Muita gente realmente não curte o Daniel. Eu, particularmente, também tinha as minhas cismas com ele. Mas ele tem sido bem engraçado ultimamente, né? Se vocês olharem bem, vocês concordam? É uma figura, enfim. Galera, aí em 10º lugar temos Gabi. A Gabi que foi imunizada hoje, né? É, galera. A Rafa acabou aí ganhando a prova do Anjo. Por sinal, a Rafa Kahneman ganhou também a Fiat Toro. Gente, o Babu chorou lá na prova, né? Foi até bem triste, né? Ele precisava bastante, né? Mas, enfim, né? Quem sabe aí algumas oportunidades boas poderão aparecer para ele aqui fora. Parece que já está sendo sondado para fazer novela. Eu acredito que ele vai dar certo. Na Rede Globo e vai abrir as portas para ele fazer alguns papéis, ok? Mas ele acabou não levando, chorou bastante. E quem levou foi a Rafa, que, como eu disse, colocou a Gabi para ser imunizada. Então a Gabi estava preocupada e tal. Mas, enfim, ela desce e escapou. Mas nos próximos paredões, não sei não, hein? Em nono lugar, temos a ex-fada sensata Marcela. Eu sempre falo aqui, galera, realmente ela é uma mulher interessante para o programa. Mas depois da entrada do Daniel, a galera não escapou. É verdade, eu sempre falo isso, mas essa é a realidade, né? Tudo mudou depois desse casal que não foi escapado. E, infelizmente, o Daniel, além de estar muito mal nessas enquetes gerais aqui pelo público aqui fora, e ele será eliminado provavelmente, ele acabou arrastando a ex-fada sensata Marcela com ele, que aparece com apenas 2,28% dos votos. Na oitava colocação, temos Mari. Sim, Mari, 3,03% dos votos. A Mari está neutra na história. Nem causa tanto, nem é tão apagada. Mas eu sempre falo que, mais ou menos, no Big Brother, você não consegue absolutamente nada. Ou você é a mais para ganhar o programa, ou você é a menos para ser eliminado logo. Enfim, ela está ali meio que em cima do muro. Isso não resolve as coisas. Em sétimo lugar, temos Manu Gavassi com 3,86% dos votos. Manu sempre aparece mais ou menos ali nessas colocações. Ela caiu ultimamente e, realmente, por hora, sem chance de ganhar de forma alguma. Em sexto lugar, melhorando um pouquinho nas enquetes, temos a Fly Slane, galera, com 4,15%. Eu sempre pergunto para vocês o que acontece com essa menina que ela não aparece bem nas enquetes. Eu, particularmente, acho a Fly Slane interessante. Ela mesmo falou agora há pouco que ela é verdadeira, que se ela fizesse um tipo, talvez fosse mais fácil ser bem vista aqui fora. Mas ela é o que é. E o pessoal aqui fora quer meio que isso, né? Quer pessoas reais, não personagens. E ela é indiscutivelmente uma figura. Mas uma figura que não está impactando lá dentro. Agora, galera, desse paredão, ela vai escapar provavelmente. Tá? Então, assim, vamos ver. Quem sabe, com o tempo, a Fly Slane consegue melhorar. Porque ela é uma boa, não digo jogadora, mas é uma boa personagem ali dentro do programa. Em quinto lugar, temos a Thelma. Sim, Thelma em quinto lugar, com 6,80%. A Thelma cresceu, evoluiu no programa, está tendo mais postura. E agora, com esse problema todo que está acontecendo aí fora, ela realmente está sendo uma peça essencial lá, orientando como lavar as mãos, como higienizar. Enfim, Thelma, parabéns aí, você e Marcelo estão fazendo um belo trabalho lá dentro do programa. Embora hoje o pessoal tenha esquecido, né? O Thiago Lá fez uma bronca na galera que foi lá na prova, né? Pegou nos canudos, pegou em tudo, voltou lá para dentro e não usou o álcool em gel. Tá, galera? Então, assim, foi um erro. O Thiago Lá fez uma atenção e até o Marcelo deveria ter ficado de olho nisso também, né? Mas é aquilo, né? O pessoal ficou nervoso, estava preocupado com a prova, Acabaram que todo mundo esqueceu, ninguém se lembrou, mas tem que lembrar. Isso vale para você também que está vendo esse vídeo agora, tá? Em quarto lugar, temos o Babu, galera. O Babu está ali disputando posição aí com a Rafa Kalleman. Eu estou falando que a Rafa está crescendo nesse programa, vocês não estão acreditando. O Babu aparece com 10,29% dos votos. Repito, foi realmente bem triste, né? Ver o Babu chorando quando perdeu aquele carro. Mas calma, Babu, as portas vão se abrir para você, eu tenho certeza. O Babu passou por um momento meio chato no programa, né? Causando umas tretas desnecessárias ali com a Manu, por causa de comida, mas foi superado e agora ele está bem mais legalzão. Inclusive, dançou na festa. Ele mesmo disse que muitos, mas muitos anos mesmo, que ele nem dançava, enfim, estava super feliz, né? Em terceiro lugar, temos Rafa Kalleman com 10,70% dos votos. A Rafa está faltando um tiquinho assim para ela subir nessas pesquisas. Eu, particularmente, gosto dela, gosto da postura dela. Ela realmente é uma mulher exuberante e sabe se respeitar, sabe se comportar. Ela dá belos exemplos ali dentro, né? De que você pode ser bonito, ter um corpo escultural e saber, né? Se dá o valor, comportamento bacana da parte dela, pelo menos, lá dentro do programa. Tá certo, galera? Então, é um belo exemplo aqui para fora. Temos aqui Gisele com 21,71% dos votos. A Gisele está crescendo, hein? A Gisele está crescendo, porque também ela falou que quer. Ela fala, ela é tipo um prior versão feminina, mais ou menos por aí, né? E o prior aparece em primeiro lugar com 34,58%. Mas olha, a diferença entre os dois está chegando, hein? 12%, 13%, não, 12% e alguma coisa por cento está perto. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui para frente. Comenta aí o que vocês acharam, hein?